Hoje na faculdade falamos sobre dogma, uma verdade incontestável. Ah sim, adoro falar de cachorro também. Eu tenho um Doberman mesmo, que eu sou ligado em cachorro. Um Doberman preto, bravo, você precisa ver o tanto que ele é feroz. Não é cachorro, é dogma. Você já leu sobre os dogmas da igreja católica? Entendi, dogmas, sim. Na verdade eu li, mas sabe, eu não entendi muito bem. Eu fiquei meio por fora do assunto. Espera um minuto. Os dogmas são verdades de fé que nos ajudam a vivenciar esta mesma fé. Essas verdades de fé são, ao mesmo tempo, revelação de Deus, que é acolhida como verdade para ser vivenciada, mas também são verdades proclamadas solenemente pela igreja, pelo magistério da igreja, para que o povo cristão possa vivenciar, vivenciar, compreender e, ao mesmo tempo, colocá-los em prática na sua vida de fé. Ao longo da história da igreja também, os dogmas serviram para ser como os pilares que guardam a fé da igreja. E vivenciando-os, como pede a Santa Mãe Igreja, possam progredir na fé, no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo e de outras verdades reveladas por Deus, a igreja por meio da tradição e das Sagradas Escrituras.